Olá pessoal, bom dia, bom dia! Hoje mais um edital de notificação do INSS. Agora não vou mais me alongar, referente à primeira leitura, porque ficam notificados essas pessoas que estão nesta lista para apresentar provas, documentos ou sua defesa, no caso da interposição de recurso, no caso de você entrar com um recurso e apresentar provas, documentos ou sua defesa, sua alegação, porque você está entrando com recurso por conta da negativa do INSS, certo? Vocês têm 15 dias após a publicação deste edital, a partir de 15 dias você tem 30 dias para recorrer junto ao INSS através do número 135, que é a central de atendimento, ou o meu INSS, mas você tem que se manifestar referente o que você deve entregar, provas, documentos ou defesa, no caso do conselho de recurso. Mas antes de começar a apresentação de defesa, prova ou documentos, eu quero aqui trazer de forma importantíssima, o compartilhamento dessas informações, pois essas pessoas já estão notificadas, agendadas com mês, dia e hora e agência específica, certo? Convocação para comparecimento. Adelson da Silva Patrício, número de benefício, número de CPF, número de protocolo, para comparecer às 15 horas do dia 23 de nove de 2024, no INSS Rua Floriano Peixoto, Centro Santarém, Pará, para avaliação social. Segundo, Arthur Felipe de Araújo Fernandes, número do benefício, número do CPF, número de protocolo, para que ele saiba que está sendo notificado, comparecer às 13 horas do dia 19 de nove de 2024, também no INSS Rua Floriano Peixoto, Centro Santarém, para avaliação social. Então, são duas pessoas notificadas para fazerem avaliação social, certo? Então, agora vamos ao conteúdo importante. Apresentação de defesa, prova ou documentos. Sempre digo aqui que tem pessoas que são titular do benefício ativo, certo? E tem como responsável seu representante legal. Também há pessoas que apenas é o titular do seu próprio benefício e que precisa entrar em contato com o INSS nesses prazos aí de 30 dias. Se não, terão prejuízos quanto aos seus benefícios, certo? José Maria dos Santos, número do benefício, número do CPF e número de protocolo. Raimundo dos Santos Vale, número do benefício, número do CPF e número de protocolo. Todas as pessoas que eu estou citando aqui, a maioria delas são apenas titular do seu benefício. São uma lista intensa de pessoas, certo? São mais, pela listagem aqui, mais de 100 pessoas, né? Eu não contei no todo porque são muitas pessoas, mas uma base no mínimo aí de mais de 100 pessoas só nessa parte. Na parte de interposição de recurso, que é quando você vai apresentar documentos, provas ou defesas também. Patrícia Soares, Aguiar, número de benefício, número do CPF e número de protocolo. Representante legal, Gilda Soares, aqui no Aguiar, certo? Então, são pessoas que precisam apresentar provas, documentos ou defesas de acordo a cada ação dos seus processos. Você precisa entrar em contato com o número 135, você precisa entrar em contato pelo meu INSS, verificar se seu nome está de fato nessa lista e a partir daí tomar as suas devidas providências para você não ter o seu processo arquivado, para você não ter o seu processo bloqueado ou até cessado, tá bom? Então, são informações extremamente importantes para vocês que me acompanham. Compartilhe nas suas redes sociais para que essas pessoas possam ter ciência que estão sendo notificadas pelo INSS, tá bom? E para ressarcimento ao erário, que são devolução de valores que as pessoas recebem e que a União decide que você recebeu de forma indevida e você tem que devolver. Leandro Prado Vieira, CPF, número de protocolo e número de benefício. Igor Adrezo Mato dos Santos, né? Também os dados deles estão aqui. Maria Leda Corrêa Soares, também o seu CPF, o número de protocolo e o número de benefício está aqui. Então, hoje são três ações necessárias. Interposição de recurso, ressarcimento ao erário, que é devolução de valores, certo? E apresentação de documentos, provas ou defesa na área administrativa do INSS, tá bom? Espero que vocês compartilhem esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.